Aleluia! Aquele que quer! Aleluia! Vámonos! Vámonos! Eu tenho 11 anos aqui, nesta casa. Eu vi todos os gêmeos, o único gêmeo que passou tranquilo que arreglou esta casa é Rafa. Rafa? Sim, é o único. Ele é o único que, como provou, resuelto para... Sim, sim, sim! E entende a tranquilidade. Álgame! 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 Aguando, ma viu?! Álgame! Desmarcan! Álgame! 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 A ti é llorar?! Álgame! 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 Álgame no paz! Te ibrataram! Por favor, um, um. Ele meteu um revólver, aí, jefe. Um, um, um. Mas por favor, dois, não. Um, 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 tranquilo, tranquilo. Ele meteu um revólver, aí, jefe. Qual é o jefe? Rafa. Está tranquilo. E o queres sacar porque queres trazer outro jefe que está por aí, que está desde aqui. Como se chama? Carlitos. Está lá embaixo. Ele mandou isso porque ele quer voltar a governar aqui. E aí é o que fazia, que fazia fila de abuso. Qual é Carlitos? De onde é Carlitos? De Nahuas. Que sí, de Nahuas. Está aí em Vister Valle. Se foi, o soltão. E o velho e caiu. Que o agarraram esse robinho. Que o agarraram a Madrid. Que o agarraram com a droga. E esse foi o que, que é o que foi agarraram? Sim, 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 sim. Ese mesmo. É o maestro? Sim. Sim, Carlitos. Ok, ok. E com o Willman, que pasa? Willman abusava muito e queres traê-lo de novo com ele. Com ele também. Ok. Willman, oiga o que hizo Willman, o último que hizo Willman, que di 8 mil por um callejão. Como 8 mil? 8 mil pesos. Por um callejão que é isso? Por uma habitação. Por uma habitação. 8 mil por uma habitação? Sim. Ele agarrou e me sacou a mim. Para Vister Valle. E é certo que aí instilam essas habitações? Sim, sim. Mas agora não, o jefe não as dá. O jefe não as ajuda e não dá nada. É o que não tem problema. Ele não as regala. A quem não tem problema, comprarla e nos ajuda. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, a habitação? E aí, e aí? 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 Não, 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 não! Então, vocês não estão permitindo que entre as autoridades... Não, 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 não. O que a gente quer ir aqui dentro. O que a gente quer ir aqui dentro. O que a gente quer ir aqui dentro. Que vamos explicar o que é o que se move. Aqui não queramos ninguém.